Atenção, emissoras que transmitem o Jornal da Manhã, dentro de três segundos. Os fatos, as circunstâncias, os acontecimentos no Pará, na Amazônia, no Brasil e no mundo, são notícias no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, você é o primeiro a saber. Ministério Público quer mais rigidez no combate à poluição sonora. Cheia do Rio Tocantins, deixa 80 famílias desabrigadas. PRF apreende mercadoria contrabandeada em Benevides. Enad 2013 vai priorizar cursos da área da saúde. Faculdades terão que informar a situação dos cursos a vestibulandos. E tem ainda as notícias do esporte. Sete horas, três minutos, em Belém, sábado, 30 de março de 2013. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia, Angélica Nunes. Bom dia, Cassia Nascimento. Bom dia, ouvintes. Está começando agora mais um Jornal da Manhã, aqui na 93,7. Bom dia, Angélica Nunes é um Jornal da Manhã.